Eu tenho tudo É pra mim, e com amor, e com tudo que conforma Oh meu divino Pai, Vós sois o Criador Oh meu divino Pai, Vós sois o Criador Vós sois o dono do mundo, Vós sois rei do amor Vós sois o dono do mundo, Vós sois rei do amor Olhe bem, olhe pra lua, não vá se abismar Olhe bem, olhe pra lua, não vá se abismar Que os segredos divinos não se pode contar Que os segredos divinos não se pode contar É preciso entender, que todos podem acreditar É preciso entender, que todos podem acreditar Se for preciso eu falar, eu mandarei para digitar Se for preciso eu falar, eu mandarei para digitar Há muito tempo eu venho dizendo, que ninguém quer escutar Há muito tempo eu venho dizendo, que ninguém quer escutar Depois que estiver chorando, é que vão acordar Depois que estiver chorando, é que vão acordar Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí